Nós precisamos saber hoje as forças que operam no mundo. E isso já falamos várias vezes durante várias conferências, durante várias comunhões de paz. Forças que operam. Mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade opera de que maneira? Tirando a referência que a palavra nos dá. Então o mistério da iniquidade opera tirando referência. Se nós não temos referência dentro de casa, o mistério da iniquidade opera em nossa casa. Então, dentro de nossa casa nós precisamos de uma referência. E a referência da palavra de Deus. O mistério da iniquidade procura tirar isso. Segunda força que opera. O espírito do anticristo. E o espírito do anticristo trabalha em que? Trabalha contra a unção. Contra a direção do espírito. Então, as decisões que nós tomamos dentro de casa não tem nada a ver com a unção, com a direção do espírito. Se o mistério da iniquidade opera na minha casa, não tenho nenhuma referência da palavra. Se o espírito do anticristo opera dentro da minha casa, o espírito santo não tem posição dentro de casa. Na educação, no relacionamento com os filhos. E terceiro, os falsos cristos e falsos profetas. Que são essas ideologias atuais. Então, essas forças operam e procuram entrar em nossas casas. O que é que hoje nós estamos fazendo com os filhos que Deus nos deu? Seguir o modelo do mundo é matá-los. Eles vão acabar diante dos ídolos. Eu estou falando isso aqui porque nós estamos no final dos tempos. Não devemos brincar com nossos filhos. Não, não, eu estou criando eles. De que maneira está criando? Nós não estou criando. Está matando. É a percepção de Deus. Não é sua percepção, nem minha percepção. Na percepção de Deus, o que nós estamos fazendo com nossos filhos? Estamos matando ou estamos criando? Irmãos, por que eu falo isso? Porque nós temos orientado, irmãos. Nós temos orientado famílias. E pais têm rejeitado a nossa orientação. Dizendo, na minha casa não é assim e ninguém entra na minha casa. Eu educo do jeito que eu quero. Nós não estamos querendo meter o nosso nariz na casa dos outros. Nós queremos salvar os filhos. Nós temos que perceber o que acontece no mundo. Olha só. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça. torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar, a abandonar, a lançar fora seus filhos para que não sobrevivessem. Esta é a ação de Satanás. Esta é a ação de Satanás. Esta é a ação de Faraó. Forçá-los. A pressão da sociedade. A pressão do modelo da sociedade. Força. Força. Paz. Abandonar os filhos. Lançar fora os filhos para que não sobrevivam. Satanás não mudou até hoje Está fazendo hoje isso E muito O que eu sinto também É que está fazendo no nosso meio E tem pai entregando Abandonando Um irmão Entregará a morte Outro irmão E o pai ao filho Filhos haverá Que se levantarão Contra os progenitores E os matarão O senhor fala Isso aqui é um quadro do final dos tempos Filhos vão matar pais E pais vão matar filhos Você pode perguntar Ué Por que? Porque abriu a porta Para Satanás entrar em casa Esta é a razão Satanás hoje tem lugar em nossa casa Lembra aquele versículo de Atos Faraó Anjul com astúcia Hoje Os pais estão matando os filhos Sem perceber Mas é o que está acontecendo Segue o modelo do mundo Aceita o modelo do mundo Mas Vamos olhar um pouco Daí o modelo de Deus Nós precisamos ter a percepção Que nós fazemos parte de um povo Que é Povo de Deus Não somos brasileiros Chinês Americano Africano Nós somos Povo de Deus Essa é a nossa identidade E essa identidade Tem que ser transmitida A nossos filhos Nós somos diferentes Porque nós somos O povo de Deus Nós não vamos levar Nossos filhos Para serem iguais aos outros Nós vamos levá-los A serem diferentes dos outros E começa desde pequeno Não adianta Se desde pequeno Você molda a imagem dos outros E depois querer mudar Não consegue mais Já matou Porque entrou Salmo 78 A partir do versículo 3 O que ouvimos e aprendemos O que nos contaram nossos pais São os que nos precederam Nessa linhagem divina Nessa família divina Não encobriremos a seus filhos Contaremos a vindoura geração Os louvores do Senhor E o seu poder E as maravilhas que fez Ele estabeleceu um testemunho em Jacó Instituiu uma lei em Israel E ordenou a nossos pais Que os transmitissem A seus filhos Aqui diz Deus nos ordenou Transmita isso A seus filhos Existe aqui um legado Existe aqui um tesouro Que agora chegou nas suas mãos E você tem o dever De transmitir a seu filho Você tem o dever De entregar a seu filho Não é um carro Não é um smartphone É o legado divino Ele estabeleceu um testemunho em Jacó Instituiu uma lei em Israel E ordenou a nossos pais Que o transmitissem a seus filhos A fim de que a nova geração Os conhecesse A nova geração tem que conhecer A sua linhagem A nova geração tem que conhecer O seu povo A nova geração tem que conhecer O seu Deus E quando vai transmitir? Depois que Satanás Já transmitiu tudo que é dele? Se acha que vai ocupar Um lugar nobre? Eu me lembro Quando era bastante jovem ainda Antes de casar Eu vi testemunho De um irmão Estava falando né O bebê tinha nascido E aí Os pais estavam falando né Para o filhinho Filhinho Você é de Deus Você é do povo de Deus Nós somos diferentes Daí uma pessoa Foi visitada e disse assim Está falando para ele Ele nem compreende O que adianta você falar? Daí esse irmão falou Eu não sei Quando Satanás Vai começar a falar com ele Mas eu fazendo desse jeito Eu vou ter uma certeza Eu vou falar Antes que Satanás fale com ele Você tem falado? Quem falou antes? Você é o Satanás Eu vou falar com ele Que eu tô falando Eu vou falar com ele O que é um filho Eu vou falar com ele Eu vou falar com ele Obrigado.